E a princesa de Gales, Kate Middleton, anunciou nessa sexta-feira que está com câncer. De acordo com o pronunciamento feito pela própria duquesa, mulher do príncipe William, ela recebeu o diagnóstico depois da cirurgia abdominal que fez em janeiro. O vídeo foi divulgado nas redes sociais de Kate. Nele, ela confirmou que passa por sessões de quimioterapia, mas não divulgou qual tipo do câncer. A princesa de Gales agradeceu ao apoio que vem recebendo e pediu privacidade durante o tratamento. O rei Charles III, que assumiu o trono britânico em setembro de 2022, também foi diagnosticado com câncer no início de fevereiro.